Música Muito bem, eu sou o pastor Pablo Queiroz, estamos começando aqui mais um Antenados na Geral, agradecendo a Deus por você estar aqui me assistindo, aprendendo, crescendo, gostando do programa de hoje. Beijo grande pra você, vamos lá, versículo do dia, Pocalipse capítulo 1, verso 8. Tu, eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Tá aí, há uma palavra de Deus pra sua vida, esse é o Deus que nós cremos, soberano, onisciente, onipotente, onipresente. Então, descanse nele, ele é poderoso para te guardar e te livrar de todo mal. Muito bem, hoje não tem nada na Geral, vamos falar aqui sobre as perguntas, quer dizer, responder as perguntas que o Brasil me mandou aqui, queremos aqui atender você, que está aí com dúvidas em relação à palavra de Deus, alguns questionamentos em relação ao reino de Deus. Então, participe do programa, porque o programa é seu, você é e sempre será patrimônio da Boas Novas. Vamos lá pra participar comigo aqui, me ajudar nas respostas. Tenho dez perguntas, espero que uma delas esteja aqui na minha mão. Vamos lá, pra participar, convido ele, que é pastor, vice-presidente da ICER, é líder de jovens e ministro de louvor, Kleber de Paula. Bem-vindo ao Tenato. Eu que agradeço, Pablo, de estar aqui mais uma vez, de poder compartilhar do amor de Deus, né, através dessas respostas que nós, se Deus quiser, vamos poder ajudar muito aí, tá bom? Convido ele também, que é pastor, presidente da Assembleia de Deus do Ministério Cairóis, na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. É a dor dublador empresário Marcos Ribeiro. Muito bom estar aqui com vocês, aprendendo, né, sobretudo aprendendo com os nossos queridos aí. Deus nos abençoe. Pra participar comigo também, ele que é pastor na Assembleia de Deus do Ministério de Campinho, Adriano Rocha. Graças a Deus, meus amigos, você de casa, é muito bom estar aqui, né, uma escola pra nossa alma, onde a gente desenvolve e ajuda você também a tirar suas dúvidas aí. Deus abençoe. Comigo também ele, que é pastor, presidente da Assembleia de Deus do Ministério Águas Purificadoras, em paciência, Silas Cavalcante. Muito bom poder estar aqui de volta, no meio dessa esfera, pastor Marcos, pastor Kleber, pastor Adriano. Ô, posso mandar um alô? Posso mandar? Quero mandar um alô aqui na câmera 1. Isso, quero mandar um alô pra minha querida irmã Joana, lá na Praia da Brisa, que tá sempre lá nos atendendo bem. Quero mandar um alô pra todos os membros da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras. Um abraço pra vocês, amo vocês. Maravilha, Praia da Brisa, tem onda lá ou não? Na Brisa? Não, não. Se tiver lama, tem brisa. É, na Brisa tem brisa. Só tem brisa. Se tiver onda, eu vou lá fazer um culto de oração lá. Só se jogar assim, tipo um... Jogar um tsunami lá. Vamos lá, então. Um beijo grande pra você aí, minha irmã. Vamos lá, olha aí, ó. Perguntinha pesada. Pesada. Se somos predestinados, mais uma vez o Fla-Flu da teologia, predestinação e livre-arbítrio. Se somos predestinados, como saber se sou salvo? Adianta orar por filhos, família, para o Senhor salvar? Se somos predestinados pra salvação? E aí, Cleber? Pablo, eu acredito na predestinação dessa forma. Só quem conhece é Deus. É um predestino. Quem pode dar o antes do destino da nossa vida é Deus. Ele sabe. Eu não sei. A única coisa que me motiva a saber que eu sou predestinado à salvação é a vontade que tem dentro de mim de buscar a Deus. E aí, alguns podem perguntar, ou é a dúvida da grande maioria, mas como que eu sei que eu tô no caminho certo, quando a sua motivação é o caminho certo? Essa é a minha visão de predestinação. Eu sei porque arde dentro de mim. Por que que tem gente que nasceu contigo, teve os mesmos ensinamentos que você, e não tem o mesmo prazer de servir a Deus do que você? Ou não quer, você viu que foi por um caminho errado. Porque essa pessoa, provavelmente, ela não tem dentro dela essa motivação que eu tenho de predestinação, de ir pro céu. Eu enxergo dessa forma. E assim, a predestinação, o termo predestinação é um termo teológico que foi gerado, criado, desenvolvido. E tem textos da Bíblia que falam sobre predestinação. Mas assim, com relação a essa predestinação, essa, como é que eu posso dizer? Essa, como, como, essa soberania de Deus, assim, agindo na vida do homem, é uma questão que a gente acredita que Deus escolheu, que Deus é soberano, que salva. Mas, Jesus mandou orar. Então, se Jesus mandou orar, independente da predestinação, você tem que orar. A oração pela família, pelos filhos, é uma ordenança divina. Eu creio da seguinte forma. Eu acho que é uma ilustração que não é minha, mas é uma ilustração interessante. Aqui, no Rio, a gente tem a Praça 15 e Niterói. A barca sai da Praça 15 e vai pra Niterói. Todos que estão naquela barca estão predestinados a chegar a Niterói. Se no meio da Baía de Guanabara o camarada pular fora, ele não vai chegar a Niterói. Mas todos que estão naquela barca, que a barca é Jesus Cristo, a barca é a salvação, todos que estão ali estão predestinados a chegar àquele lugar. Dessa forma. Rapaz, eu já estou enjoado desse negócio aí, sabia? Eu fico vendo, às vezes, no Facebook, está uma moda agora, o pessoal, o PT Costais indo para a visão reformista, arminianos, calvinistas, livre-arbítrio, livre-agência, graça irresistível. Todas essas questões. Eu acho isso uma bobagem. Porque a gente acaba perdendo tempo com essas discussões teológicas. Eu lembro do que Paulo falou para Tito. Paulo disse, não entreis em questões loucas, nem genealogia acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs, coisas que não produzem nada. Jesus nunca entrou nessas questões. Nós temos que pregar o Evangelho, pregar o amor. E é João 3,16. A questão é, a soberania de Deus, ela é, ela é, não é total porque o homem precisa crer para ser salvo? O homem também faz parte do plano da salvação? Há uma ação do homem? Porque se há, aí você coloca que não é a graça. Então, é uma ação do homem, é a crer. Mas o texto diz, aí quando diz que é todos, não, não são todos, são os eleitos. Jesus não morreu por todos, morreu só pelos eleitos. O homem não pode resistir à graça de Deus. Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis juntar a voz como as galinhas juntam seus pintinhos, voz não quisestes. Então, está aí o livre-arbítrio. O homem várias vezes, lá no passado o homem resistiu. Deus falou, toma aquela terra, não vá aos deuses cananeus, não se misture. O que é que eles fizeram? Se misturaram, casaram com mulheres estrangeiras. Então, a salvação é soberana, sim, pertence a Jesus Cristo. O homem é incapaz de auto-se salvar. Mas tem que haver uma ação do homem de crer. Precisa entrar na barca para chegar do outro lado. A predestinação é bíblica. Deus predestinou a quem a salvação? Todos que creem. Paulo falou para o carcereiro, ele disse assim, olha, vou ver se você é eleito ou não. Ele falou assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salva tu e a tua casa. Vamos fazer aqui uma antítese do texto. Se ele dissesse assim, Paulo, e se eu não crer em Jesus Cristo? Então, meu amado, tu não vai ser salvo. Então, logo, precisa crer. Aí você pega Romanos 9, pega um texto, antes, né, pega Efésios, antes da fundação do mundo, Deus escolheu os seus, já botou no escrito. Mas calma aí, você pega toda a Bíblia, que é muito mais do que dois capítulos, e vê lá a questão do nível e arbítrio. Olha aí, já pegando aí o gancho aí, Adriano, do Pastor Silas, falando sobre crer, ela faz essa pergunta, como saber se sou salvo? Isso, a questão, o Pastor Marcos colocou aqui a ilustração fascinante, né? A questão, eu só me torno um predestinado ao céu se eu entrar na barca chamado Jesus. O indivíduo só se torna um predestinado a Niterói se entrar na barca lá na Praça 15. Então, a minha visão, né, embora a gente passe por uma confusão muito grande, né? Quando eu entrei na academia teológica, nessa questão de sotorologia, mexe muito com a gente, eu já fui calvinista, eu já fui arminiano, depois descobri que eu era pelagiano, e é uma loucura. Semi-pelagiano. Depois não é ninguém. Eu só não posso usar um termo aqui, porque semi... Hoje eu sou calvariano. Hoje eu sou calvariano. Hoje eu sou calvariano. Calvarista. Calvarista. Se você crê na eleição e ora pra que Deus salve o seu familiar. E se ele não for um eleito? Não adianta você orar que Deus não vai salvá-lo, né? Mas nós que queremos no livre-arbítrio... O irmão não pode usar o irmão pra orar pra salvar os eleitos? Pra despertar. Porque nós que queremos no livre-arbítrio, temos a tendência ao arminianismo e o clássico, acreditamos na escolha da pessoa. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. João 3,16 reflete muito isso quando diz que Deus amou muito a maneira, que Deus sofreu no gênero, pra que todo aquele que nele crê. E o próprio Jesus diz, aquele que nele crê, será salvo. E o que não crê, já está condenado. Então parte do princípio de escolha do indivíduo. A salvação é lógica, está em Cristo e só ele pode nos salvar. Mas o caminhar pra isso é crer, é entrar na barca. Entrar na barca. E outra coisa, um livro mais teológico, um dos mais teológicos, Romanos, 14 e 12, se não me engano. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. É assim, o cara pode estudar, que eu gosto de estudar também, entender as visões teológicas, mas não pode deixar isso distrair ele pro principal, que é se relacionar ao próximo, viver o evangelho, testemunhar o evangelho, que é muito mais importante do que especular as questões teológicas. Daí criou a visão sectária, de que não, só eu sou salvo, só eu vou ser salvo. E esse sectarismo aí é que acaba você ficando confundido. Com essa é a piada do calvinista? A piada é assim, o calvinista saiu pra evangelizar. Tá rindo, Sila. Já viu que vai vir bomba pros calvinistas. Porque tem arminhando, já sei. A piada já é essa, o calvinista foi evangelizar. Ah, tá, tá, não terminou. Na realidade, dá a impressão que o evangelho é tão simples que só isso não basta. Então tem muita gente que tentou colocar tanta coisa e confundiu o evangelho. Porque o evangelho é Jesus e pronto, é o que Jesus ensinou. Porque toda a Bíblia, ela volta praquilo que Jesus te ensinou fazendo. Tudo que vem na Bíblia. Então a gente tem tanta coisa que a gente tenta colocar que vira, de secundário, toma agora o principal. Agora é importante também, mas não confundir a mente de quem tá nos ouvindo, estude calvino, estude armínio, vai. Só no chute pelagem. Homens de Deus, homens de Deus ali, né, que tem ensinamentos, tem óticas diferentes pro seu tempo foi importante, então tem que estudar bem. Não cria inimizade por causa disso, né? Não cria inimizade. Olha, nem Calvino, Calvino e Armírio. O que não ensina é muito maior do que aquilo que não se separa, né? O próprio Calvino e o próprio Armírio, nem eles se degladearam. Quem briga mesmo são os discípulos dele, mas os próprios nunca brigaram, não participaram. Eu ia falar isso, mas pra não criar tumulto, eu não vou falar. Tem gente que torce pro Fluminense, tem gente que torce pelo Vasco, que deixa cada um fazer o que quiser. Eu ia falar, mas não vou falar. Os predestinados são famílios, rapaz. Mas os predestinados são famílios. Olá, olha aí, olá. A paz do Senhor, a paz do Senhor, sou evangélico e tenho 15 anos, conheço uma mulher de 30, casou com um rapaz de 19. Você acha certo? O senhor acha certo? Eu vou deixar os pastores responderem. Esse rapazinho, ele já tá deixando claro um pensamento dele, porque ele anuncia a sua idade. Eu tenho 15. Eu não tenho ideia. Pra 15, pra quem tem 30. Eu tenho 15 anos e conheço alguém que tem 19 e que namora alguém de 30. Ele possivelmente está aí namorado ou com o coração voltado a alguém que é mais velho do que ele. Senão, ele não ia expor a sua idade pra gente discutir um assunto que intervém em duas faixas etárias. Então, ele tá querendo ouvir que não tem nada a ver pra que ele se lance, talvez, no relacionamento. Mas a minha posição quanto a essa pergunta é, é um pouco preocupante, pouco preocupante essa diferença absurda de idade. Não que, ah, então é, não. É pouco preocupante porque a gente não sabe o comportamento do indivíduo mais velho ou do mais novo. Isso pode gerar aí, talvez, algum problema no decorrer do relacionamento. A minha posição quanto a essa pergunta, repito, eu, Adriano, é um tanto preocupante essa distância de idade. A pessoa pode chegar... Mas são 11 anos. Isso, até naquele que ele colocou... Quem é que é mais velho e quem é mais novo? É, não falou assim, uma mulher de 30. 30 e um papai anjo. Uma mulher pegando o menininho, o rapaz. Mas, assim, 11 anos... Não é nem o menininho, ele tem 19, rapaz, do relacionamento da idade. Mas 11 anos não é muita coisa, quando chega pros 40, 50. Já começa... O preconceito aí, aí se fosse um homem de 30 anos com uma menina de 19, ninguém falaria nada. Mas como é uma mulher, aí eu vou defender o lado das mulheres. Eu não vejo nada, desde o momento que as pessoas se dêem bem... Claro que... Respeita esse ano. É, há aí um princípio de um julgo desigual relativo à idade. Mas hoje o mundo está tão globalizado, as pessoas pensam tão iguais. Você pega uma menina hoje de 13 anos, você pega uma de 19 anos, não tem muita diferença de pensamento. As revistas da Escola Dominical, às vezes até eu falo, irmão, você pegar a revista que a CPAD é muito boa, inclusive, é a didática, ela traz esses aspectos aí. Agora, o importante é o seguinte, essas pessoas são felizes, se respeitam, se amam, por que não? Acho que não tem que ter esse conceito. E se ela pergunta se você acha certo, não cabe a nós julgar, não cabe a mim saber se é certo ou errado, quem decide é o casal, eles que sabem se é certo ou errado, porque o amor é entre eles. Pode dar muito certo. E pode dar muito errado. E pode dar muito errado. Porque muitos casamentos da mesma idade também que não dá certo. Eu sou seis anos mais velho que a minha esposa, são 11 anos. Nem parece. É, nem parece. Minha mãe, por incrível que pareça, minha mãe é 10 anos mais nova que o pai. Pastor Margo, bota aí, comediante também. Comediante também, ia falar isso agora. Olha, lá na igreja tem um irmão lá que ele tem 50 anos e a menina tem 20 e poucos anos, estão casados aí já há uns anos, têm filhos, estão querendo ter o segundo filho, está lá uma benção abençoando a igreja, sendo abençoado. O que eu vou julgar no caso dele? Pode ser bom, pode ser sócio, pode ser azar, como dizem as histórias. Eu acho que esse menino está querendo uma resposta, ou para a mãe, ou para a mãe, ou para ele. Para alguém, eu acho que ele está querendo uma resposta para alguém. Ele está se metendo muito na vida dos outros. É, rapaz, cuidado aí. O que vai determinar, se o relacionamento é certo ou não, o que vai determinar é o sentimento que está motivando ele, a maneira que eles começaram, como começaram. Eu acho que é isso que vai determinar, agora se vai dar certo ou não. Segundo o Pastor Sila, você aí, rapaz, vai jogar Xbox, vai jogar bola, deixa esse casal para lá, deixa eles se amarem. Então vamos lá. Break, primeiro bloco, foi para a conta. Não saia daí, antenados, vai e volta, já, já. Estamos de volta aqui para o segundo bloco, lembrando que você aí sempre será o patrimônio da Boas Novas. Um beijo grande para você que me assiste aqui todos os dias. Quero lembrar, nesse momento, que você pode participar agora. O telefone vai passar aqui de parte da sua telinha, manda para mim temas, textos, perguntas, vídeos. Participe do programa, valorize esse programa para abençoar a sua vida. Visita o canal que temos no YouTube, temas dos mais diversos para te abençoar. Temos uma página no Facebook também, com os recortes dos melhores momentos. Compartilha, dê um joinha, comente, mande aí a sua contribuição, sua colaboração. Vai passar aqui, ó, a agência da Boas Novas. Semei, seja grato pelo que Deus tem feito na sua vida através desse programa. Faça parte dessa grande obra que Deus está realizando. Um beijo grande para você que participa. Obrigado, viu? Sua participação é muito importante. Perguntinha? Vamos lá. Espero que a sua esteja aqui na minha mão. Então, terceira pergunta, o diabo que causa todo o sofrimento, por que Deus não destrói ele? Olha aí. É o diabo que causa todo esse sofrimento aí, tsunami, morte, doença. Como é que a gente entende? Você falou uma coisa muito interessante. O meu filho, quando era pequenininho, né, hoje, né, casado, você vovô já, inclusive. Parabéns. E ministro de louvor também, toque e tal. Mas quando ele era pequenininho, a gente fazia um cultinho em casa e ele sempre fazia a mesma pergunta para a gente. Um tempo ele, mas não tem jeito para o diabo, não? E se ele pedir perdão? E se ele se arrepender? Não, filho, não tem. O diabo já está condenado e tal. Ah, mas será que não tem jeito? Não, ele sempre queria fazer o advogado dor. Mas é aquela situação. É, a palavra diz que ele foi lançado fora, ele sempre vai fazer maldade, é o homicida e para ele não tem jeito. É o que a palavra diz e a gente fica com o que a palavra diz, né? A sua essência é a maldade, assassino desde o início, né? E aí? É claro que o mal veio por causa dele. Se não acontece a rebelião, a gente estaria igual estava lá no Éden, tudo bonitinho. O mal vem por causa dele. Mas a pergunta é se tudo que acontece hoje é culpa dele, não é essa? É claro que por causa do livre-arbítrio, a gente escolhe, tem decisões erradas. E a gente acaba tendo recompensa dessas decisões erradas. Por exemplo, o mundo hoje, a tsunami, essas catástrofas que acontecem, é claro que se a gente estudar, vai vir proveniente de alguma coisa da natureza que foi feita de forma errada. Então, nem tudo é culpa dele. É aquela piadinha que a gente contou aqui no bastidor, é que ele estava lá fora chorando fora da igreja e não estou botando a culpa tudo em mim. Tipo assim, é claro que ele não é essa boa coisa, não. Ele é sem vergonha. Ele induz. Ele induz. Ele induz. Só que tem muita coisa que a gente causa. Diabolos, lança, né? É o satanás, o adversário, aquele que se opõe. Às vezes também a pessoa coloca tanta culpa no diabo, quanto na verdade o maior inimigo de Deus, o diabo não é nem adversário de Deus. O maior adversário de Deus é a morte que foi vencida por Jesus na cruz e o homem em seu pecado, que se torna um adversário de Deus quando transgride a lei de Deus. Então assim, o diabo é um inimigo derrotado, não devemos ignorar os ardintes satanás, mas assim, eu me vejo, eu não coloco culpa. Às vezes quando a pessoa também coloca muita culpa no diabo, é para se auto-justificar e não assumir o erro e não se arrepender dos seus pecados e se retornar ao caminho de Deus. Porque assim, a gente sabe que ele tem, a entidade, o diabo pode influenciar, mas às vezes eu sou o diabo da minha própria vida. Eu me torno um adversário de mim mesmo quando eu me deixo cair pelas minhas tentações, quando eu não governo a minha própria vida, não tenho a capitania da minha alma como deveria. O homem que conquista a si mesmo, ele conquista qualquer coisa, não precisa ficar com medo do diabo. Agora devemos orar, interceder, resistir o diabo e ele fugirá de vós, mas se preocupar mais com a própria vida. Porque como o Kleber falou aqui, a natureza humana, tsunami, terremoto, muitas vezes foi provocada pelo próprio homem, pelos erros de longo dos anos, praticando, não valorizando a natureza, não cuidando da natureza da terra, isso aí com o tempo vai gerando aí catástrofes que Deus não é culpado desse negócio. Eu defendo e entendo que a maior enfermidade da humanidade é o pecado. A Bíblia vai dizer o seguinte, de onde vem as guerras? De onde vem tudo isso de ruim? Vem de vocês, das suas próprias concupiscências. O homem tem provocado os problemas que o homem tem chorado por causa deles. O diabo já é um condenado. O diabo não está tranquilo para ele, como muita gente pensa. Deus já o condenou. E para mim, a pior sentença que o diabo recebeu é viver a eternidade distante de Deus. Coisas que nós, como pecadores, recebemos a oportunidade em Cristo de voltar para lá. Cristo veio e cumpriu religare, ligar de volta. Isaías 59, verso 1 e 2 vai dizer que Deus não está surdo para que não possa nos ouvir. Sua mão não está defeituosa para que não possa nos salvar. Mas os nossos pecados fizeram separação entre nós e Deus. Então, Jesus vem, quebra esse problema e me dá liberdade. Glória a Deus por isso, de poder voltar à comunhão com Deus. Eu estou caminhando de volta para casa, pastor Marcos. Então, Jesus me outorgou isso pelo sacrifício vicário. Agora, Satanás não. Já está condenado à sepultura eterna. E a pior coisa que pode existir é a distância de Deus. E ele já está sentenciado a isso. Agora, por que Deus não destrói? Deuteronômio 29, 29. Isso não foi revelado a nós na Escritura. E aproveitando que estamos no mês de comemorar 500 anos da Reforma, sola a Escritura. E como ela não fala por que Deus não deu um sacode nele legal ainda, eu não vou dizer para você. Mas a minha resposta é, Deus já o condenou. E a pior sentença ele já recebeu. Ele está distante de Deus para toda a eternidade. E que você que está em casa entenda isso. A pior coisa que você pode viver não são os problemas, as guerras, a fome, a falta de dinheiro. Não, a pior coisa que o indivíduo pode viver é a distância de Deus. E se você está distante, corra para Jesus. Porque ele é o caminho de volta para a presença de Deus. É que há uma coisa interessante, que às vezes a pessoa acaba botando muita culpa no diabo, que ele é a causa de todo o mal. Na igreja teve um pastor lá que até saiu. Ele me chamou no canto e falou, Pastor Pablo, tem uma menina aqui. E ela está com pombagira. Aí eu falei, vamos ver quem era. Aí eu olhei. A menina, malha, bonita, corpo bonito. Eu falei, a menina está com pombagira? Ela tem culpa de ser bonita? Eu falei, o diabo não está nela, não. O diabo está nos teus olhos. Você que está cheio de luxúria, de lascivia, de cobiça. Então não adianta botar a culpa na mulher, não. Se enxergue. Vai olhar para dentro de si, porque você está cobiçando a mulher, cara. Então, o problema, as pessoas costumam botar a culpa do lado de fora. A pombagira e reprende, amarra. Quando, na verdade, ela tem que olhar para dentro dela e começar a se conhecer por dentro, se examinar para vencer. Porque nós temos um vírus do pecado dentro de nós que distorceu as nossas emoções, nossos sentimentos. E ele tem que dominar e canalizar isso para o lado certo. Agora, ficar botando sua culpa no diabo. É claro que o diabo tem seus ardis, age, não podemos ignorar, mas, assim, ele não é a causa de todo problema. Isso, porque se ele induzir alguém a apertar um botão que vai lançar uma bomba atômica e o indivíduo que está sendo induzido por ele optar por não apertar, não há explosão. Se ele induzir o indivíduo a pegar um AK-47 do alto de um apartamento para matar milhares de pessoas ou centenas ou dezenas e o indivíduo falar eu não vou apertar o gatilho, não vamos ter massacre. Se ele induzir o indivíduo a entrar numa creche e atear fogo em umas crianças por causa de um problema emocional ou psicológico que está vivendo, mas o indivíduo recorrer a Cristo e falar eu não quero jogar o álcool nas crianças, não vamos ter crianças morrendo por causa disso. Por isso que eu fico com o que Tiago diz e com o que a Escritura diz que é. Cada um é atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Deus me deu um sermão que tem sido alimento para a minha alma e para aqueles que me ouvem, que é abortando o pecado. Eu começo essa mensagem de uma forma drástica dizendo, irmãos, hoje é dia de fazermos um aborto. E a igreja me olha porque nós pregamos contra o aborto. Eu falo, é dia de abortar. Porque se esse neném nascer, ele vai matar você. E eu faço uma linguagem gestacional. Quando o Tiago fala de que a mulher está gerando, gerando, e eu pego ali os desejos que a mulher tem, os sintomas que a mulher tem de uma gravidez e parto para esse gerar de pecado. Porque todo indivíduo que está gerando um pecado dentro de si, antes de ele nascer e se consumar, ele apresenta algumas características que você percebe que o fulano de tal não está bem. Está ausente ao culto, não está mais perceptivo à palavra. Isso é sintoma de uma gestação pecaminosa. Então, se eu abortar o pecado antes que ele nasça, eu não vou casar mal para alguém. Porque a sociedade hoje é o reflexo dos nossos lares. Um traficante não começa a ser bandido uma hora para outra. Ele é gerado dentro de casa. E se eu, como pai, matar o traficante dentro do meu filho, ele jamais vai optar por uma arma e vai seguir um caminho. Eu tive um pai que me educou. Eu não dei atenção à educação do meu pai. E eu, aos 14 anos, me tornei a um traficante. Mas, por causa de uma mãe, eu larguei o tráfico de drogas e voltei para Jesus. Mas, por causa de uma mãe, sadia, que cuidou de mim, eu tive a coragem de abortar aquele traficante e voltar para os caminhos do Senhor. Então, o negócio começa aqui dentro. E se eu matar aqui dentro, Satanás não tem poder nenhum. Eu vi um vídeo, e eu termino a minha fala, acho que é John Piper, o Ed Paul Washington, não me lembro bem. Um desses dois pregadores. Ele diz, faça guerra. E aquele vídeo me chamou a atenção. Faça guerra. E ele diz, não faça guerra ao diabo. Faça guerra ao seu homem interior. Porque o diabo só vai ter poder para gerar maldade na Terra se eu permitir com que a minha vida seja o canal para essa maldade. Então, está aí a resposta. Nem todo problema é do diabo, mas pode ser do homem. E Deus também pode gerar uns problemas. Tem um negócio daqui. Deus complica, descomplica, depois explica por que complicou. Está aí, olha. Pastor Silas, o lidar com os satanistas é o mesmo que lidar com demônios? Bem, a questão, aí vamos voltar praticamente ao mesmo assunto. Por que Deus não destrói o diabo? Na verdade, Deus já destruiu o diabo. Jesus veio para desfazer as obras do maligno. E o diabo só tem ação na vida daquele que dá legalidade para ele. Não, os satanistas não são a mesma coisa que os demônios. Os demônios são seres espirituais, são os anjos caídos, que foram expulsos, um terço, e eles habitam as regiões atmosféricas, celestiais. A Bíblia, lá em Efésios 6,12, fala sobre isso. Tanto que, quando tem lá na sessão espírita, diz que bota para subir. Vamos botar agora o caboclo para subir. Não vai para debaixo da Terra, vai para subir. E os satanistas são, na verdade, seres, pessoas, que esses espíritos precisam para poder manifestar através deles. Uns chamam de médiums, mas, na verdade, são satanistas, são pessoas que cultuam esses demônios. E esses demônios, como são seres espirituais, precisam de um corpo para poder se manifestar. Tanto que a Bíblia diz que aquele gadareno tinha dentro dele quase dois mil demônios. Era um condomínio de demônios ali, um Minha Casa Minha Vida, de demônios. E ali, e ali vinha o criador de porcos, e daí que vem aquele termo, aquela etimologia, sei lá, espírito de porco. E ali aqueles demônios entraram nos porcos. E tu vê que nem os porcos quis ser cavalo de demônios. Mas tem gente que quer ser cavalo do diabo. Jogaram. É, jogaram. Jogaram a morte, se precipitaram, né? Ficaram doidos ali que os demônios se precipitaram. Os demônios, com certeza, como seres espirituais, deixaram os porcos cair sozinhos. Saiu antes. E, ó, então, os satanistas são pessoas que dão legalismo, são usadas por esses demônios, por legiões de demônios. Não é a mesma coisa. São pessoas que precisam de oração, libertação, de cura. E tem muitos satanistas de terno e gravata, meu irmão. Tem satanistas com Bíblia, tem satanistas pregando, tem muitos satanistas por aí, né? Não é só essas pessoas, não. Você vê ali o Judas, né? Que foi batizado ali, foi usado pelo diabo. Então, assim, o pior... Um deles era diabo. O pior deles... Um de nós é diabo. Os Judas batizados são os piores diabos aí que tem no nosso bem, né? Aquele que vem aí disfarçado de ovelha, mas é lobo. Vamos pro break. Tem mais seis perguntinhas aqui. Espero conseguir responder nos dois últimos blocos. Não saia daí, não tem nada. Vai voltar já, já. Sinta o Senhor. Antenados na Geral está de volta respondendo as perguntas que você manda pra mim. Espero que a sua esteja aqui na minha mão. Um beijo grande pra você que está ligando a TV agora pra assistir Antenados na Geral. Viu? O programa é seu, sempre será. Patrimônio da Boas Novas é quem nos assiste. Então, você é o patrimônio. Vamos lá aqui, ó. Pastores, Davi foi mentor da morte de Urias. Moisés matou o egípcio. Como estes fatos se encaixam com homicida? Quando a Bíblia diz que os homicidas não entrarão no reino de Deus. Foram homicidas e aí? Foram salvos? O que significa homicida na Bíblia? Se arrependeram, né? Davi se arrependeu do ato que cometeu com Urias e Moisés provavelmente se arrependeu da atitude contra o egípcio. A questão do homicida que não vai entrar no reino dos céus é o homicida praticante que não abandona o ato do homicídio. Isso é uma coisa lógica. O Senhor, a sua graça e o seu amor nos perdoa de qualquer que sejam as atitudes pecaminosas quando há um arrependimento. O que eu entendo é que o homicida que não vai adentrar no reino dos céus é aquele que é praticante, ama o homicídio e pratica por amar. Eu já conheci pessoas no mundo do crime que tinham prazer em matar. Conheci um homem que chamava ele de natural. Ele era chamado de natural porque ele não fazia uso de nenhum entorpecente, nenhuma bebida alcoólica, não usava. E o prazer dele era andar com um cutelo, aquela faca de açougueiro e ele praticava isso por prazer na comunidade. As pessoas tinham medo de olhar pra ele porque ele praticava isso e tinha coragem, tinha prazer em fazer aquilo. Então, esse é um indivíduo que se não se arrepender e morrer nesta prática, encontrará o inferno como a sua residência eterna. Então, agora o camarada, como esses dois indivíduos que foram citados aí, se arrependeram. A gente vê que Davi se arrepende e Moisés se arrepende. Então, a questão pra quem cometeu um ato de homicídio é se arrepender. Se se arrepender e mudar a sua vida de verdade, encontrará paz. vai confirmar isso. Davi, um homem segundo o coração de Deus e Moisés diz a palavra, matou o egípcio, enterrou o corpo, homicídio e ocultação de cadáver, no mínimo 30 anos pela lei brasileira, no mínimo 30 anos, mas depois a Bíblia vai dizer, não houve homem mais manso que Moisés, depois dele e antes dele não houve homem mais manso que Moisés. A Bíblia vai falar isso. Então, houve arrependimento da parte de Moisés e de Davi. É doida, né? Um homem manso matando. Homem manso, não houve homem depois que ele foi transformado, depois do deserto, depois de 40 anos. O encontro com a Sarsa é outro negócio. Depois que você passa pelo encontro com a Sarsa, a sua vida é transformada. Mas não é sensacional isso? Essa coisa, é o homem mais manso antes e depois, porque aguentar aquele povo também não era mole na... O jejum, obrigatoriamente, tem que ser ausência de comida ou água ou não? Claro que não. O jejum, ele é uma... é uma atitude que você tem para mostrar para Deus que você fez um esforço além do natural. E tem gente que faz jejum de Coca-Cola, de comer carne, de ver novela. Tem diferença entre jejum e propósito? Porque jejum é abstinência de alimento, né? E propósito, como é que a gente pode entender essas duas coisas? O propósito que eu entendo, o propósito é uma direção que você tem. O jejum é algo que alimenta a tua alma. São duas coisas diferentes. Para você ter propósito, pode ser que você use o jejum nesse propósito, mas não significa que o jejum e o propósito é a mesma coisa. Eu enxergo dessa forma. Eu acho assim, está na moda agora as pessoas fazerem propósito, o jejum de rede social, né? Eu acho isso de uma inutilidade tremenda. Eu fico 30 dias sem acessar. E aí, depois eu acesso durante... 10 horas. Loucamente. Então, acho... Ansioso para chegar aos 30 dias. Aí, Jesus fala assim para mim, Silas, o que contamina não é o que entra, é o que sai, e o que sai procede do coração. Lassívia, agotonaria, homicídio, adultério, prostituição. Tudo isso, meu irmão, está dentro de nós. Está mortificado, né? Estamos transformados. Ainda precisamos passar por outra transformação. A obra não foi completa. Paulo diz lá, importa que isso que é corrupto, se torne incorruptível. Então, essa questão, às vezes, da pessoa querer fugir do pecado dentro de um legalismo, é a graça, irmão. Eu acho que isso não vai te santificar. O que vai te santificar é a palavra. É mudança de comportamento. A Bíblia é um livro comportamental. É um livro de regra, de fé e prática. Então, através da Bíblia, traz santidade. João 8, 32 diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Jesus disse o quê? Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando a Bíblia nos orienta, nos ensina, você vai usar a internet moderadamente, você vai comer moderadamente. as pessoas acham que jejum produz santidade. É um propósito também, é legal jejuar, mas isso aí era uma prática judaica. Os judeus, quando eles eram atacados, eles proclamavam um jejum nacional até os próprios animais não podiam comer. Irmão, veio a cruz, veio a graça. Jesus consumou, sacrificou, fez um sacrifício perfeito. Se eu fico criando tipos de sacrifício, eu acabo anulando a graça. O jejum te deixa, assim, é uma sensibilidade. Você fica mais sensível espiritualmente. Tem pessoas que fazem jejum para alcançar coisas. Tem pessoas que ficam de cara, não. Tinha cara triste. Aí a Bíblia vai falar sobre isso. Pode dizer, eu estou jejuando. Estou jejuando. A Bíblia vai falar sobre isso. A pessoa faz dessa forma. Agora, a pessoa também diz assim, ah, eu estou em jejum, mas é aí onde eu tive mais luta. Quando que Jesus foi tentado? Quando ele estava em jejum, no deserto, foi ali que o diabo foi tentar. Então, você não vai, ali o jejum vai mostrar a sua carne, a sua carne vai ser exposta, a sua carne no sentido, né, do homem interior, vai ser exposto ali. Então, você está abrindo mão de algo terreno, vamos dizer assim, do alimento, para que o seu espiritual sobressaia. Isso, eu acho que a confusão está. Para mim, a palavra jejum, no sentido real da palavra, é a abstinência de alimentos. Já viste que nós temos uma palavra que é de jejum, que é o café da manhã, né? Então, para mim, a palavra jejum, ela está relativa a isso, a abstinência de alimentos. Agora, há propósitos com uma visão espiritual, que a gente usa a ferramenta do jejum para alcançar esse propósito. Eu acho que o que os crentes têm que entender é isso. Eu vou fazer um propósito e, para mim, vou usar como ferramenta para este propósito de crescimento espiritual, o jejum. Mas o jejum, na realidade, é a abstinência de alimentos. Agora, eu vou usar como ferramenta para este meu propósito de crescimento com Deus, não mexer na internet. E o jejum de Coca-Cola seria bom para todo mundo, tá, gente? Coca-Cola? De glúten, de Coca-Cola, tem tanta coisa aí, né? Então, eu entendo assim, jejum, no sentido real da palavra, é a abstinência de alimentos. Agora, para o crescimento espiritual é propósito. Vou fazer um propósito e usar a ferramenta do jejum. Tem crente que faz jejum de dízimo. O cara não dá o dízimo. Olha aí, quando Jesus reapareceu aos discípulos após a ressurreição, ele estava em forma humana ou em forma de Deus? Pronto. A dos apóstolos, Jesus indo embora e dando a última orientação aos seus discípulos, ficar em Jerusalém, até que o alto seja a revista de poder. E ele estava ali de forma corpórea. Não foi o fantasma, não foi o Gasparzinho que acendeu o céu, né? Ele subiu em... Tanto que Tomé tocou, ele comeu... Ele como ressurreto... Ele atravessou a parede também. Ele como ressurreto, ele comeu, bebeu... Um corpo glorificado, quer dizer, sem as limitações que nós temos. O corpo que nós vamos receber, que o Paulo diz, isso que é corrupto se revista de incorruptibilidade. Isso que é mortal se revista de imortalidade. Então, até hoje, ele está no céu 100% corpo e 100% Deus. Agora, explicar isso aí, meu irmão, salmista de estalciência, para mim, é tão alta, tão alta que eu não alcance. Para a gente, os três programas que a gente consegue chegar. Tem um teólogo aí que defende que até o Jesus come lá no céu, para manter esse corpo, ele tem que comer. Às vezes, quando ele manda um Big Mac para lá, uns nuggets, algumas coisas para lá. Tem um teólogo aí que falou isso aí. Não entra essas coisas, não entra porcaria. O teólogo falou que Jesus come, porque como ele ressuscitou o corpo, para alimentar esse corpo aí, as células, esse organismo. Eu esqueci o nome do abençoado aí, falou que Jesus está comendo. O abençoado falou isso, que ali na multiplicação dos pães e peixes, Jesus é Macfish, né? É o Macfish, o primeiro Macfish. Macfish deve entrar lá. Elias ali com pão e carne, hambúrgues, o povo quer tudo... Brincadeira, pessoal, brincadeira. Vamos lá, olha aí, como restaurar a minha fé? Boa pergunta, olha aí, gostei dessa pergunta pertinente. Como é que a gente faz para ensinar uma pessoa a restaurar a fé dela? A Bíblia nos ensina, os discípulos chegaram para Jesus e pediram, Senhor, aumenta-nos a fé, porque até a fé, para crer nele, e até a vontade de louvá-lo vem dele. Então, quer dizer, tudo, tudo vem dele. É a primeira coisa, se achegar a Deus. Pegando esse texto que o Marcos falou, Mateus 6 ali, fala sobre homens de pouca fé, fala que... É interessante que o povo tinha pouca fé ali e Jesus orienta eles a refletirem sobre as aves, lírio dos campos. Então, a reflexão é um instrumento de Deus para poder aumentar a fé. Porque eles estavam preocupados com o que comer, com o que vestir, já estavam ansiosos ali, preocupados com tudo aquilo. Jesus vai e começa a fazer eles refletirem sobre o cuidado que Deus tem com as aves, cuidado que Ele tem com as plantas. Então, assim, a reflexão é um caminho de aumentar a fé. Então, começam a refletir sobre a criação, sobre o céu, sobre a terra, sobre a palavra. Vai refletindo sobre como Deus tem cuidado de você. E fé é fidelidade, porque as pessoas pensam que fé é determinar e acontecer. Aí a pessoa deve estar determinando, determinando... A fé é um dom também. Vai falando, vai refletindo, vai vivendo. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, prestar os ouvidos para a palavra, para a pregação. Eu ia falar isso agora. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a gente roda, roda, roda e cai no mesmo lugar. O evangelho é simples. Ouvir a palavra, deixar a palavra entrar. E engraçado que a fé não tem plural, né? Tenta fazer o plural da fé, por exemplo. Deixa como está. Deixa como está. Eu estava lendo um livro do pastor Cachiluna, Honra ao Espírito Santo, e eu achei muito interessante a forma que aquele pastor, ele trata a presença do Espírito Santo na vida do ser humano. O ser humano que eu disse do crente de Jesus Cristo. Porque a gente sabe que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E a gente, quando conversa com o Espírito Santo, muitas vezes, a gente só quer falar. E a gente não dá o tempo para ele ouvir, para a gente ouvir. Aí você falou de reflexão e ele fala muito sobre isso no livro. Esse livro me edificou muito espiritualmente, porque eu comecei a perceber que eu preciso ouvir mais o Espírito Santo do que falar. Porque o mundo, ele é tão dinâmico, tem tanta... Que a gente quer falar muito com Deus, quer falar muito com Deus. E por que a gente toma tanta decisão errada? Porque a gente ouve pouco Deus falar com a gente. E aí, eu acho que a maior ferramenta que nós temos para fortalecer a fé é ouvir o Espírito Santo. E ouvir o Espírito Santo através da palavra, sim, mas existem momentos que o Espírito Santo quer falar com a gente de você parar no teu quarto. A Bíblia diz quando você tem que orar, você tem que fazer o quê? Ir para o quarto, fechar a porta e ali ter intimidade. O que fortalece a fé é intimidade com Deus. A gente precisa ter mais isso dentro da gente. A meditação na palavra é uma arma poderosa. E o que é meditar na palavra? Você pega lá, o Senhor é o meu pastor. Aí o camarada fica só nisso aqui, meia hora, o Senhor é o meu pastor. E isso vai gerando vida, porque a palavra tem vida. Então, o meditar na palavra é isso. Você decorar o versículo todo, o capítulo todo, é muito bom. Agora, você ruminar, porque, inclusive, a raiz da palavra meditar é ruminar, e ruminando, e mastigando aquela palavra para que ela gere vida. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Muito bem, vamos lá para um break rapidinho. Já, já, voltaremos com o quarto e último bloco. Não sai daí, antenados, volta. Já, já. Aleluia, Senhor! Proclamamos... Muito bem, estamos de volta com muita alegria aqui para responder as perguntas de todo o Brasil. São dez hoje perguntas. Continuem mandando para a gente, porque todos os dias estamos aqui atendendo as perguntas, os temas que mandam para a gente no inbox, no Facebook e no WhatsApp também. Vamos lá, aqui tem mais três, quero poder responder nesse quarto e último bloco. Vamos lá, os judeus que não creram em Jesus estarão no céu por ser o povo escolhido ou só estarão os que creem no Filho de Deus? Está aí uma perguntinha. Nem todos que estão em Israel são israelitas. Eu não creio nessa doutrina e nessa teologia de que basta ser judeu para ser sal. Eu não creio nisso. Eu creio que eles estão dentro de um aspecto diferenciado. Deus escolheu eles como nação, chamou Abraão, mas a salvação vem através de Jesus Cristo. Se eles negarem Jesus Cristo, não serão salvos. E a palavra de Deus diz que, lá em João, perdão, em 1 João, diz que Jesus veio para os seus, os seus não recebeu, mas todos, quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os judeus, eles podem estar debaixo da promessa abrâmica, podem ter realmente, é uma nação escolhida por Deus, Deus estabeleceu vários princípios para eles, mas eles falharam, eles não prosseguiram em divulgar a Jeová, foram aos deuses estranhos, pagaram o preço disso, sofreram a primeira diáspora, foram espalhados na terra, sofreram a segunda diáspora, mas Deus tem misericórdia, eu vejo Deus com um olhar especial, mas para ser salvo, não basta ser judeu, tem que crer no nome de Jesus Cristo. É fato, Moisés fala uma coisa muito interessante, Moisés é um tipo de Cristo, o libertador que tira do Egito e leva para a terra prometida, e Moisés para não tomar a cena, ele diz, virá um profeta maior do que eu, ouçam, o Messias, que é aquele que tem o poder e a autoridade para realmente salvar os judeus, então essa questão de ser judeu não compra, não leva a um patamar de diferencial em termos da salvação, para ser salvo, tem que passar pela crença no Messias de Deus, no Exu, a Ramaxia, como eles mesmos usam na sua língua, e o interessante é que o que vai acontecer na Grande Tribulação é um tratamento de Deus, porque a Grande Tribulação na minha visão, na minha visão aí de escatologia, é um tratamento de Deus para os judeus, para dar-lhes a oportunidade de crerem no Messias, que é Jesus, o Senhor e serem salvos, então para mim o judeu só vai ser salvo se ele passar pela fé e confessar Jesus como o Messias enviado pelo Senhor. Jesus então é o caminho à verdade à vida, e confessar Jesus não é saber que ele existe, é materializar, encarnar, viver, o Evangelho é Jesus, Jesus é o Evangelho, então viver o amor, os princípios, caminhar com ele no dia a dia, isso é Jesus, porque tem muitas pessoas que usam Jesus como nomenclatura, como se fosse um abracadabra, usa como se fosse uma força poderosa, o nome Jesus, só que Jesus ele tem que fazer parte da sua existência, você tem que nascer de novo, olhar com a ótica dele, viver, o Evangelho é uma consciência amadurecida em Deus, que você vive o tempo todo e não consegue viver sem ela, não é uma escolha hoje eu sou cristão, amanhã eu não sou cristão, cristão é vida, é nascer de novo, é nova criatura, é transformação, metanoia, metamorfose, metamorfose, e é aquilo que eu falei na igreja, foi a primeira mensagem de 2017, estamos em obras, então às vezes você vai ver um transtorno ali em alguma área e tal, mas você está em obras, o importante é que você esteja caminhando nisso, então eu estou em obras, meu irmão está em obras, o outro também está e a gente precisa entender isso, eu tenho espinho, ele também tem e a gente vai caminhando. E as pessoas, algumas até confundem, porque fazem parte da cultura da igreja, pai é cristão, mãe é cristão, filho é cristão, conhece a música, conhece todo o evangelismo, fiquês, a gíria, foi criado naquele ambiente, ele acha que por aquilo Jesus está com ele, por algum motivo Jesus tem a obrigação de estar com ele, porque ele faz parte de toda aquela ambiência, conhece tudo, só que se a vida dele não tiver um relacionamento íntimo, intenso e pessoal com Jesus, ele pode viver a ambiência que for, cantar a música que for, conhecer o cristão que for, que ele não vai ser salvo, porque os judeus, filho da promessa, conhece a Torá, de trás para frente, decora tudo, o diabo não conhece a palavra toda, conhece a palavra, Nicodemus conhecia, era moralista ali, top de linha, e Jesus falou, filho, tu tem que nascer de novo, se tu nascer de novo, tu não pode entrar no reino dos céus, e Deus é justo, Deus não vai fazer nada que é contra ele mesmo, ele não pode salvar alguém só porque é um povo separado, se ele não quer usufruir de fato dessa separação, eu creio que o judeu ele é um povo separado mesmo, porque tu vê que a prosperidade está ali, aquele povo é próspero, agora, em relação a salvação, Deus trabalha com justiça, ele é justo, ele não pode... Ontem me perguntaram até uma outra pergunta que eu vou tentar encaixar aqui tem pouquinhos minutos, um rapaz me perguntou, pastor, leva lá para o Antenados, essa pergunta, a pessoa que é casada já há alguns anos, 10 anos, já tem uma família, se converteu, foi para a igreja, e não são casados no papel, são amigados, mas tem uma vida de casado, de família, de amor, de respeito, uma família normal, só que essa pessoa não tem oportunidade na igreja, porque não são casados no papel, por que a igreja não permite a pessoa se envolver, só porque elas são amigadas? Por que eles não são casados? Desculpe, porque, qual a dificuldade deles se casarem no papel? Mas assim, eles são casados, pela lei também eles são casados, a lei da união estável, ela é uma lei que ampara essa pessoa, existem duas leis no Brasil, a lei do casamento, que é uma lei, ou seja, a igreja aceita uma lei do Estado, que é a lei do casamento, e a igreja anula outra lei do Estado, que é a lei da união estável. Cinco anos, né? Não, cinco anos não, a lei da união estável, a lei 9.278, foi promulgada pelo Fernando Henrique Cardoso, diz que é reconhecida como entidade familiar toda a união duradoura, de conhecimento público, que visa constituir uma família. Então, se ela é duradoura, de conhecimento público, é uma relação continuada, não é aquela relação esporádica, ela já configura a união estável. A lei da união estável é tão forte, que teve um caso agora em Belém do Pará, que eu não concordo, mas aconteceu, que a amante, 20 anos com o marido, a pensão foi dividida entre a amante e a esposa. A lei amparou a amante. E a lei da união estável é a lei que os homossexuais estão usando, que criou a jurisprudência do casamento, porque primeiro eles registram a união estável, e a própria lei diz que o Estado tem que favorecer a conversão da união estável em casamento. e depois eles vão lá e tiram a certidão de casamento. O Brasil já tem casamento entre homossexuais, não tem a lei para eles casarem, mas criou uma jurisprudência. Então, essa igreja, eu lamento, tem que incentivar a casar, tem que, o pastor tem que, tem pessoas que às vezes tem dificuldade, tem uns que podem perder a pensão, por isso não casam, mas eu penso que essas pessoas não estão debaixo de maldição a uma família. Se você for para a Gênesis, lá, Deus falando com Abraão, Deus falou que, Abraão, em ti serão bendita todas as famílias da Terra. Isso aí não é um montuado de pessoas, é uma família, tem um pai, tem uma mãe, tem filhos, vivem legitimamente, não são pessoas que estão funicando, não creio nisso. Pessoas que estão 30 anos, 40 anos juntos, o mesmo companheiro, a mesma pessoa, tendo uma relação efetiva e fiel, como é que elas estão debaixo de maldição? É uma visão errada teologicamente e errada juridicamente. Então, não tem problema exercer nenhum cargo ou função dentro da igreja, né? Porque às vezes, isso impede, às vezes até, no caso, depende do estatuto da igreja, do regimento interno da igreja. Olha aí, aí que está a resposta. O nosso conselho é do regimento da igreja, do governo da igreja. Se o regimento não permite, ela pode ir para uma igreja que a igreja não tenha essa visão de exclusão dessas pessoas. Nosso conselho é que casem. Casem, claro. E olha como que a obra redentora é tão boa, que até no teor social leva o indivíduo a uma consciência benéfica. É bom que casem, entendeu? E cabe ao pastor também orientar. Eu dirigi uma igreja dentro de uma comunidade que tinha vários casais que me viam em União Estado. Mas as pessoas não sabiam o que era um cartório, não sabiam o que é abrir firma. Falei, irmão, vocês têm que abrir uma firma. Pastor, eu não tenho dinheiro para abrir firma. Vem, rapaz, é cinco reais para abrir uma firma. Só que eu levei no cartório, peguei o documento, fiz uma juntada, levei lá no Centro de Valorização da Cidadania, dei entrada no papel e eles se casaram. Os papéis da igreja também é esse. Maravilha. Pastores, agradecer muitíssimo a presença de vocês. O papo, uma bênção. Obrigado você que me ouve, obrigado você que me assiste, obrigado Brasil. todos os dias às 17 horas aguardo você aqui. Um beijo grande. Até a próxima.